Olá, bem-vindos a mais um Ed Talks, um bate-papo bem agradável com gente realmente que está fazendo a história. A gente vai perceber isso daqui a pouco. Lembrar que a gente tem o apoio da produtora Play Again. Bem, hoje aqui com a gente o André Palles. Da RACOM, não é isso? Isso. Pô, é tão novo. Eu ainda não aprendi direito esse processo todo. Primeiro, você é bem novo, inclusive, né? É. Conta um pouquinho essa história de ter uma empresa de sucesso. Vocês têm perto de já 200 colaboradores, é isso? Quase 300 pessoas. Quase 300 pessoas. Que absurdo. Conta um pouco, por favor, André. A gente começou a ideia da RACOM na época que a gente estava trabalhando no Google ainda. O Túlio, que é meu sócio, fundador, a gente se conheceu lá. A gente não tinha experiência com marketing, com marketing digital. Não tinha trabalhado com agência. A gente vem de backgrounds bem distintos, assim. E a gente, quando estava lá, começou a ver o impacto que isso tinha no negócio dos clientes. Como que isso estava crescendo e como as pessoas estavam tendo dificuldade de fazer funcionar o negócio das agências digitais. Entendi. E a gente começou a matutar e conversar e discutir o que poderia ser feito para poder aproveitar esse potencial todo de crescimento do mercado. E a gente saiu um pouco do que o mercado estava fazendo em termos de modelo de negócio de agência. E resolvemos criar um modelo um pouco diferente. A premissa básica que a gente usou foi o seguinte. Como o mercado cresce demais e precisa de muita gente o tempo todo, esse profissional é escasso, fica caro, difícil de reter dentro das agências. E se a gente quisesse crescer muito, a gente precisava de muito profissional desse tipo. Então a gente resolveu, ao invés de ir para o mercado e procurar o cara pronto, formar o nosso profissional. Ideal, ideal mesmo. A gente saiu de São Paulo, a gente foi para uma cidade aqui perto que se chama São Carlos. Que é conhecida como tecnologia. Exato. Uma ilha lá, né? Exato. São Carlos, bem famosa. A cidade é especial, assim, porque tem duas universidades de ponta, a USP e a UFSCar. E a cidade em si retém muito pouco esse profissional excelente que forma. Então a gente falou, vamos para lá, vamos pegar esse cara inteligente e vamos treinar esse pessoal. E ao invés da gente ir atrás do perfil mais publicitário, a gente foi mais atrás de um perfil engenheiro, matemático, estatístico, mais analítico, assim. E isso foi no começo, final de 2013, final de começo de 2014. E as coisas foram acontecendo, a gente foi pegando um cliente atrás do outro. Acho até que tem uma janela, eu faço algumas críticas ao mercado, vamos chamar, da publicidade tradicional. Qual razão? Porque tinha uma fórmula de receita muito boa, que era a comissão, né? Você veiculava, tinha comissão. Tinha a estrutura dessas big bite, agências que a gente conhece aí pelo Brasil afora, né? Mas já no mundo, mudando a forma de remuneração e tirando a comissão, lá fora se criou a Media Agency que cumpria com esse papel. Mas aqui não, aqui não foi viabilizado. O que fez com que uma agência procurasse veicular mais do que fazer qualquer coisa como, por exemplo, internet. Porque internet, você sabe, é trabalhoso pra caramba, você fica 24 horas trabalhando num processo e sendo cobrado por ele, né? E no outro não, você manda uma autorização e um ano veiculando e você ganhando 20% de comissão e outras receitas. Então, eu acho que eles abriram uma janela pra empresas como a tua, pra Racon, entrar e poder prestar esse serviço. Com certeza. A gente conversou muito no começo, conforme a gente foi crescendo, com um pessoal que veio das agências mais tradicionais. E a pergunta sempre era, como é que vocês conseguem ganhar dinheiro fazendo isso? Porque o cliente também, que tem uma parcela de culpa nisso, o anunciante, ele não queria pagar pelo serviço da internet. Aí a agência fala, mas eu não tenho comissão, eu não ganho veiculação. Você tem que pagar, não, pagar não. Você já me dá o... Tinha uma brincadeira de agência, a receita era tamanha que ela pagava os custos de produção do cliente. Então, acostumou mal o cliente também. E o cliente também se acostumou mal, né? Achava que estava incluso na conta. É, e agora é difícil fazer o cliente pagar. Com certeza. E é muito diferente, né? Em termos de... Assim, a gente tem essa quantidade absurda de pessoas, porque o nosso trabalho é muito intensivo de pessoas mesmo. Por mais que a gente invista em tecnologia, processo, ferramenta, você precisa de gente ali o tempo inteiro, porque é um leilão. Você tem que ir lá, olhar, otimizar, mudar, trocar. Não é mais essa de receber o pedido e olhar outros problemas dentro da agência. Então, tem toda uma reeducação mesmo do cliente de entender como que ele compra e paga por isso, né? É, e claro, e mensurar resultados, né? Porque a partir de agora você primeiro sabe com quem você está falando, né? E o cliente sabe com quem ele está dizendo, né? E também, por outro lado, você sabe os resultados. Total. Eu estava vendo uma matéria semana da Volkswagen que fez um realinhamento de agências no mundo inteiro. Então, os números são absurdos. Vão investir um bilhão e quinhentos mil euros. Quer dizer, um bilhão de euros, né? Quase dois bilhões de euros é um bocado grande, né? Mas a notícia mais interessante não era essa. Você falava as agências que vão estar, o Minicom, da WPP, e a Chael, por causa da China, né? Que é uma empresa focada, uma agência focada mais para o Oriente, né? Quase uma house da Samsung, né? Tá. Agora, mas a notícia que eu li não era bem só essa. Era que 50% dos investimentos agora vão ser feitos na internet, quando na verdade eram 15% só. Eu falei, meu Deus, olha o tamanho do dinheiro que vai migrando para as empresas de internet, como o Google, o Facebook, o Twitter, entre outras, né? E que não tem volta, né? É, eu acho que o que acontece é que quando o cliente... Muitos já nascem digitais, já estão acostumados com isso. Muitas empresas, né? A gente trabalha com startup e tal, então eles já nascem com esse viés. Mas essas maiores, mais tradicionais e que tiveram um histórico de começar, obviamente, com outros tipos de mídia, conforme elas vão experimentando e se sentindo mais confortáveis e vendo que elas conseguem medir mais, mensurar mais, mais dados, focar, vai ficando um pouco viciado naquilo e, obviamente, os resultados vão aparecendo e aí eles vão migrando mais e mais verbo e mais e mais e mais, né? É interessante. E como eu te disse, eu presido a BEND, a Associação Brasileira de Mar de Dados. E a minha opinião, um pouco embasada até internacionalmente, quem manda no jogo agora são os dados. Então eu fico imaginando a evolução dessa estratégia da comunicação com a inteligência artificial, quando eu entro num Waze e ele me deu um caminho, né? Puxa vida, imagina quanta coisa ele deve saber ao meu respeito, que nem eu mesmo sei. Sim. Ou diversos outros, o Uber da vida, são ferramentas que vão sendo construídas que te dão apoio. Claro que você tem que ter uma lei de proteção de dados, né? Na BEND nós fomos 10 anos desenvolvedores dessa lei brasileira, tive inclusive em Brasília no ato da assinatura do presidente, convidado por ter sido o idealizador desse processo, né? Porque, de fato, você tem informação que você precisa ter autorização de usar, né? Que é uma grande confusão aí pela frente, né? Nós temos ainda mais um ano e três meses para poder se ajustar à lei. Ela só vai valer, quando foi aprovada, valeria de um ano e meio depois. Mas eu acho que aí é uma coisa preocupante. É, eu acho que o começo do mundo digital é igual ao começo de qualquer coisa. É muita liberdade, muito obo, pode tudo, né? Então, quem está ali com acesso à informação e tem os dados, usou da maneira que quis, né? Esses dados. O que eu acho interessante disso tudo, por eu ter trabalhado no Google, eu tenho uma experiência que eu posso falar lá de dentro, é a preocupação absurda que eles tiveram desde o começo, quando isso não era cobrado. Sim, estratégico, né? Totalmente, uma preocupação, de fato, que é atípico para aquele momento, sabe? Onde eles poderiam muito bem ganhar muito mais dinheiro se eles utilizassem os dados que eles tinham em mãos e tudo mais. Mas hoje, que o mundo caminha para esse cuidado maior com dados, eles também estão muito mais protegidos, porque já faz parte da estratégia de negócio deles. Na Europa, você está assistindo o Google, né? Um exemplo é que passou um mau bocado lá, porque na Europa a lei já é válida, né? Então, e ela é realmente restritiva, né? Então, você tem que ter, não é nem só a questão do opt-in e opt-out, é questão até de discutir se aquele que eu, o contrato que eu não li e que eu concordo, se tem validade. Então, a discussão é que não tem validade, porque você não leu. Começa a entrar na discussão, coisas que vai para a justiça, né? Agora, é evidente que isso daí é uma contribuição grande também para o usuário, né? Eu fico imaginando, ah, eu não quero dar meus dados. Pô, então eu não vou ter mais Facebook, né? Eu não vou ter mais amigo, eu não vou conversar com mais ninguém no LinkedIn, né? A partir do momento que eu estou recebendo um serviço, é uma troca. Sim. Ela é boa? Ela é boa. Então, está feita a troca. Agora, tem que ter um pouquinho de regra, né? É, é. É, mas eu acho que esse é o ponto mesmo, assim. As pessoas se acostumaram a dar os dados sem perceber que estavam dando os dados e que aquele serviço que era gratuito não era bem gratuito assim, né? E é uma troca mais do que justa, na verdade, né? Você está recebendo um serviço que seria pago caso você não estivesse disposto a dar os seus dados e tudo mais. Só que eu acho o seguinte, na medida certa, o jogo fica bom para todo mundo. O jogo fica bom para o cliente que recebe uma comunicação mais específica e customizada para ele. O jogo fica bom para o anunciante, que consegue comunicar de maneira mais econômica com quem é importante. Fica bom para todo mundo, sabe? Com um pouco de regra mesmo, acho que as coisas funcionam muito bem. É, e eu percebo nesse movimento, né? Da digitalização, até da mídia tradicional, né? Em busca de mais informação, vi um movimento grande da Globo construir um cadastro de 80 milhões de pessoas que ela, no passado, não tinha, não sabia quem era. Quem assiste televisão? Não foi ainda atrás da sua casa para fazer uma entrevista. Mas se você quiser assistir o Globo Pay, você me dá os seus dados, eu te dou ele. É uma troca, boa troca, né? Você quiser... Que país você quer para o futuro? Milhões e milhões de dados foram recebidos, né? Faz aquele comentário em vídeo, né? Que, óbvio, eu tinha um cadastro atrás, né? Ou seja, construção... Eu estava falando outro dia para um grande jornal do Brasil, um dos maiores do Brasil, estava dando uma orientação. Falei, você não tem leitor. Você precisa capturar dados dos leitores. Os dados é que é o teu processo, né? A notícia é um caminho de você recolher dados. Se você não recolhe dados, como é que você vai fazer negócio amanhã? É. É. É difícil. É, e o que eu vejo é que os anunciantes que fizeram essa transição já e já tiveram durante um tempo essa preocupação com coletar os dados e estar usando isso da maneira certa, é inacreditável o que é possível ser feito. Assim, a gente, na Hacom, a gente investe desde o começo muito na parte de TI, de BI, tanto para coletar o dado da maneira correta, quanto para depois trabalhar esse dado e tirar insights e tudo mais. E hoje em dia a gente já consegue fazer alguns modelos preditivos para cliente, que diz assim, começou o mês, você vai faturar tanto se você continuar a campanha desse jeito. E a gente erra, assim, na vírgula, sabe? Para o cara isso tem um valor imensurável, né? É mesmo, tem um controle, né? Porque tinha uma máxima também na propaganda que era divertidíssima, coisa de americano, que era um grande anunciante americano na década de 50, que ele dizia, olha, eu sei que 50% do investimento que eu faço em propaganda é desperdício. O problema é que eu não sei quais são os 50%. E a gente ria, ria. E aí chega esse momento, onde o ROI, o Return on Investment, é previsível. Você não vai trabalhar sem ter uma resposta já programada. Você vai arriscar? É realmente um pouco antigo, né? Sim, sim, sim. Ainda mais com esses controles de dados, né? É, e eu acho que o modelo de trabalho muda muito também, né? Antes era muito isso de criar o conceito da campanha, de fazer toda a estratégia de fazer o lançamento e aguardar. Hoje é muito menos tempo planejando tanto e é mais fazendo pequenas interações ao longo do caminho, porque você lança e testa, lança e testa. Tem o feedback na hora e testa, e testa. Por isso que precisa de tanta gente, né? Porque toda hora você tem que estar ali, olha, isso aqui foi para cá, agora muda um pouco. Agora para cá, muda um pouco. E muda minuto a minuto, né? Muda. E coisas legais também eu vejo. Eu trabalhei muitos anos com varejo, né? Varejo de anúncio no jornal, anúncio na televisão e tal. Mas eu fico vendo o Magazine Luiza, até fui cliente da minha empresa no comecinho da internet. A gente ajudou eles a entender o que é internet. Mas eu fico vendo aquela... A Lu, que é a... Magalu. Magalu, que é a persona, né? O avatar da empresa. Ela é do caramba. Ela é do caramba. Ela conversa, te ajuda, resolve aquele problema de reclamação de clientes, né? Ela está preparada para ouvir, né? E responder no nível. Ou seja, é uma história, como você falou, de aprendizado, né? É, é. Eles são, com certeza, uma das grandes referências aí de transformação, de digitalização e tal. É verdade. Mudaram muito o negócio com foco nisso, porque viram que traz muito resultado para eles, né? O tempo todo. Me lembro que naquela época a Casa Bahia dizia que não ia para a internet. Ah, é? É. Não, isso aí é uma bobagem. Mas foi muito engraçado, vendo as mudanças, né? E a editora, de livro, nossa, agora nós estamos com... Acho que agora acabou, né? Com a Saraiva pedindo concordar, devendo 700 milhões. Como é pagar isso, né? É, é uma mudança de paradigma. A cultura, a FNAC, que já foi embora. Esse pessoal tem que perceber que mudou ou está mudando, né? É, é. Inclusive, essa é uma discussão bem interessante que a gente tem muito lá na agência. Não só porque, como a gente trabalha com várias indústrias, a gente discute em relação aos nossos clientes, mas a gente discute em relação ao nosso próprio negócio também. Porque a gente veio com uma proposta, um tanto quanto disruptiva, que incomodava as agências mais tradicionais, porque tem um modelo novo. Mas amanhã vai vir um cara que vai montar uma agência que vai mudar o meu modelo. Então, como que a gente consegue criar negócios que estão hábitos a mudar na velocidade que precisam ser mudados, né? E não é nada fácil, é muito complicado, né? Tipo, você pensar que é difícil a cooperativa de táxi criar o Uber. É muito difícil porque ela mata o negócio dela completamente, né? Com certeza, bom exemplo. Surge de fora, de algum outro lugar. Então, a gente traz muito essa discussão do como que a gente precisa se organizar como empresa para ver de onde a mudança está vindo e ter a coragem de fazer a mudança. Porque ela destrói, né? Destrói muito do seu negócio. Mas eu acho que é perfeito. A proposta de uma frase que eu gosto muito de Platão, que ele dizia que a ideia é filha da necessidade. Se você não tiver necessidade, você não vai ter ideia nenhuma, porque a preguiça prevalece. Então, você tendo uma necessidade de mudar, de se ajustar, e eu vejo esse seu cenário hoje, o nosso cenário, ele é global, ele não é mais isso. Nós estamos falando de uma empresa de São Paulo, ou do Rio, nós estamos falando do mundo. Ou seja, são empresas que amanhã vão estar operando. Me fascina um pouco o lado da digitalização da televisão, até porque eu escrevi muito sobre isso, desde o meu livro de 98, Atração Global, que eu dizia que a TV vai ser VOD e a TV vai ser streaming. Não tem sentido você irradiar uma antena numa cidade só, porque você pode atingir o mundo inteiro, né? Então, eu fico vendo a complexidade que é você construir um Netflix e como você consegue agir. Eu só lamento ainda de não ter sido atendido no meu anseio, que é por que o Netflix não tem anúncio programático? Porque, pô, aí seria realmente uma etapa a ser vencida. Nos Estados Unidos, o Hulu já faz isso. O Hulu é do News Corporation. Aqui ele não pera no Brasil ainda. Aqui nós temos só Netflix e Amazon, né? E essa tentativa da Globo de se mexer, de todo mundo, né? Todos os canais a cabo estão criando a sua própria distribuição, né? Vídeo de Disney, né? Que saiu até do Netflix, quer dizer, vou fazer o meu. Claro. Então, eu fico imaginando isso aí no futuro, já com essa interatividade toda que você programa e com excelência, mas usando de mídias de consumo fáceis, como é o caso da televisão. Sim, sim. Mas eu acho que o que você estava falando é interessante porque, volta no que a gente estava conversando antes, né? As empresas acabam seguindo dois modelos, né? Assim, de maneira resumida. Ou é de graça e você me dá o dado e eu te mostro propaganda, ou você paga e eu não te mostro nada, né? E aí o Netflix meio que optou por outro caminho, mas eu tenho certeza que vão surgir outros que vão conseguir produzir conteúdos tão bons quantos e que, em troca, você vai ter que assistir alguma propaganda ao longo do caminho, né? Na verdade, dentro do conteúdo, já assiste, né? Que a gente chama de merchandising, né? Que é o product placement. Ah, sim, sim, sim. O carro que está lá é um carro que foi bancado, né? Foi estruturado para estar lá o Camaro do Transformer, para simplificar a conversa, Sim. Quer dizer, não é que não tem uma receita, talvez ele não esteja participando da receita, né? É, é. Mas que tem uma brincadeira ali que é previsível, tem, óbvio, né? Esse mercado sempre foi, assim, o anunciante sempre ajudou a viabilizar projetos. Tem resimprodução, nesse caso, até essa coisa da veiculação, da viabilidade do preço. Sim. Mas eu acredito nos dois modelos, sabe? A opção é tua. Eu acho que Spotify faz isso muito bem, né? 80 milhões de usuários, né? No mundo, é um negócio assim que começa a ficar complicado mesmo. Nunca me imaginei uma rádio pudesse ter, né? Mas é engraçado que... Então, tem um modelo pago, tem um modelo com anúncio. É. Mas é engraçado que a empresa ainda dá prejuízo. Eles estão falando, ó caramba, a gente não consegue reverter. Ou seja, está em construção, né? Sim, sim, é. Bom, tem essa pegada, acho que das startups hoje ainda muito de tentar criar um negócio, tenta trazer o máximo de pessoa possível, tenta crescer e depois a gente vê como que a gente ganha dinheiro com isso daí. Porque isso acaba ficando secundário de alguma forma, né? É, imagina. E, sei lá, o WhatsApp é um exemplo que é inacreditável, né? Inacreditável. Que você vê lá, desde o princípio deles, sempre foi nada de propaganda, nada de coleta de dados do usuário. O objetivo é ter uma ferramenta que funciona e conseguir vender por 19 bilhões de dólares o negócio, né? Nossa, incrível. Não monetizando nada, zero, né? Realmente é um caso... Mas você sabe que eu tenho um constrangimento. Porque no Brasil, como eu comecei a mexer com a internet há muito tempo atrás, né? Eu te falei, fundei o IAB em 98, eu percebia que o investidor queria comprar prédio, terreno. Ele queria tangibilizar e eu falava mesmo, existem coisas que... Pô, nós somos o maior consumidor do Orkut, me lembro da época. Pô, nós não gostamos desse negócio, né? Nós somos o segundo do Facebook, o segundo do Twitter, o campeão em horas consumidas, não em volume, mas em horas de cada pessoa. E a gente não converteu empresas como essas que a gente está dizendo, né? E eu lamento por falta do investidor, que agora você está colaborando, ensinando como é que essas startups podem ter mais resultado, mas precisamos correr agora, né? É, mas isso é legal, porque eu acho que o movimento de startup no Brasil e essa pegada empreendedora é um negócio que está ficando cada vez mais forte, muito, muito forte. A gente até brinca, né? Que hoje o cara está na faculdade e ele não quer mais ter uma banda, ele quer ter uma startup. É, boa! Essa pegada, é. E por um lado isso é muito legal, porque assim, acho que fomenta esse ambiente de novas ideias, novos negócios, correr risco, coisa que a gente é muito, brasileiro de forma geral, acho que é averso, né? Muito essa parte de risco, assim. Sim. Quando eu contei pra minha mãe que eu ia sair do Google pra abrir uma empresa, pra ela foi a morte, assim, porque por que você vai fazer isso, né? Que risco! Que risco, né? Que risco você vai correr na vida. Mas eu acho legal esse cenário de startup e aí com isso começa a se abrir as possibilidades da gente criar empresas nesse patamar. Ah, e aqui a gente já tem coisas muito legais, né? Você tem iFood com um valuation de absurdo. Eu estava vendo um cara que até trabalhou comigo na consultoria, o Gabriel, da Quinto Andar, revolucionando o mercado de aluguel de imóvel. O valuation último deles foi mais de um bilhão também. Então tem um mercado crescendo. Ainda bem, eu percebo, esse movimento eu percebo agora. Tardemente, podíamos ter feito isso antes. Concordo. Mas está na hora, né? Está na hora de fazer. Você me lembra bem dessa coisa de como cada um pode fazer o seu próprio negócio. Eu fico ouvindo esses influenciadores, né? Os caras ganham milhões. Ganham milhões. Ficou, é um influenciador. Que profissão é essa, né? Onde esse cara aprendeu isso? Ou seja, é um mundo realmente aí de ser construído. Ah, você vê aquele Whindersson, né? Que é um dos mais famosos. Tem avião, né? Tem avião. Tem avião. Tá bem. Impressionante, né? Legal. Bom, André, queria te agradecer a oportunidade. Desejar muito sucesso para você. Vamos acompanhar de perto. O Ed News é muito ágil e a gente vai, daqui a pouquinho, fazer de novo uma conversa para contar já onde vocês estão chegando e que maneira vocês chegaram, né? Maravilha. Te agradeço. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer. Obrigado mesmo, viu? Bom, terminando mais um bate-papo aqui no Ed Talks, do Ed News, que tem o apoio da produtora Plate Again. Até o próximo.